Dito e feito, precisando de coifa sob medida, a tubo A vai fazendo o capricho, inclusive com vazão de 1.900 metros cúbicos por hora. São mais de 50 modelos, pode ser esmaltada, pode ser em aço inox também. Você não vai escolher a cor, o acabamento e tem garantia de até 3 anos. Quer uma ideia de preço? Dá uma olhadinha nessa coifa que nós estamos conferindo aqui. É a Sigma Standard, 70 centímetros na cor branca, esmaltada, 4 parcelas de R$215. E atenção, já falei, coifa sob medida, o telefone é 5679-6090, é tubo A, esperando você.